Morro de São Paulo, Bahia Vamos curtir um passeio? Vai ser rapidinho, mas vale a pena. Vamos deixar o carro e seguir para a travessia. Morro de São Paulo Morro de São Paulo é uma vila situada na ilha de Tinharé, no município de Cairu, na região conhecida como Costa do Dendê no estado da Bahia, no Brasil. A história desse lugar é linda. Quando puderem deem uma pesquisada a respeito, é encantadora. Vamos seguir com nosso lindo passeio. E aí 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 Pracinha Vamos ficando por aqui. Espero que tenham curtido o passeio. Até o próximo E aí 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 E aí